Agora eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam E é claro que eu quero Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam Eu vou contar pra vocês o que você gosta de ver que as mulheres mais gostam